O governador Cláudio Castro e o deputado Marcelo Freixo têm a mesma tese, que você está torcendo para o Cláudio Castro vencer porque seria mais fácil você se eleger governador em 26. Você até pincelou no primeiro bloco que isso não faria sentido, porque você poderia simplesmente apoiá-lo, mas a gente sabe muito bem que ele hoje é do partido do Bolsonaro e isso seria muito complicado para a sua estratégia nacional. Mas o ponto que eu queria abordar com o senhor é o seguinte, eu andei pesquisando e hoje eu estou vendo aqui até agora uma dificuldade grande do senhor criticar o Cláudio Castro. Eu não consigo ver o senhor falando de problemas do governo dele, problemas da gestão dele. Então, como é que a gente acredita que você quer tanto criar um candidato para vencê-lo se você não critica? Quais são as críticas ao Cláudio Castro? Primeiro, o Tiago, eu tenho uma... eu ocupo a função de prefeito da cidade. Quando acabar essa entrevista aqui ou amanhã de manhã, eu tenho que dialogar com o governador do Estado. Então, é óbvio que a gente tem um certo zelo. A minha prioridade não é política eleitoral. Isso eu vou deixar para eleição. A minha prioridade é ser prefeito do Rio de Janeiro e resolver os problemas da minha cidade. Da mesma maneira que eu, na tentativa aqui de não ser indelicado com o presidente da República. Todos sabem que eu sou oposição ao presidente Bolsonaro. Então, esse é o primeiro aspecto. Você vai sempre ter, da minha parte, eu falei quantas vezes aqui eu elogiei o deputado Marcelo Freixo para fazer alguma crítica. São pessoas com as quais eu tenho que me relacionar. Eu não estamos aqui numa arena, eu não sou candidato. Eu não estou aqui no enfrentamento. Isso aqui não é um debate eleitoral. O primeiro aspecto é esse. Eu quero construir um diálogo diferente daquele que, por exemplo, o Freixo em diversos momentos fez em relação a mim. Que era de ataque, de agressividade. Isso é muito ruim. Olha o que deu. Olha o que aconteceu com o Brasil. Olha quem a gente elegeu. Olha quem a gente elegeu no Rio de Janeiro. Então, a política tem que ser feita com diálogo. Esse é o primeiro aspecto. Eu tenho várias críticas ao governo Cláudio Castro. Tanto que eu não apoio ele. E essa história, ele está lá, ele está no partido do Bolsonaro, ok, mas eu podia abertamente apoiar um presidente da República diferente e apoiá-lo. Eu não vou apoiá-lo porque eu não acho que ele seja a melhor solução. A continuidade dele não é a melhor solução para o Estado. Mas não me peça para ser mais indelicado do que isso. Eu não vejo um Estado com os desafios do Rio de Janeiro. Eu vou falar do campo da segurança pública. Nós precisamos, no campo da segurança pública, de alguém com a retidão moral, com a autoridade que o Felipe Santa Cruz tem para dialogar com o sistema de segurança pública, que não é só a polícia. É Ministério Público, é Judiciário. Não me parece, pelo histórico do deputado Marcelo Freixo, pelas suas posições em relação à segurança pública, que ele tenha capacidade de construir isso. Ou não me parece que a população vai entender essa mudança tão repentina. Da mesma forma, acho que o governador Cláudio Castro tem dificuldade nesse campo, de construir, de fazer a construção do sistema de segurança pública funcionando. Num tema que eu acho que é o maior desafio do Estado. O senhor já imaginou um segundo turno entre Freixo e Cláudio? O que você faria? Olha, eu vou ver qual dos dois que a gente vai pedir o apoio para o Felipe Santa Cruz no segundo turno. Eu vou trabalhar sobre hipótese. Mas é verdade, olha, o Tiago, a gente não pode ficar imaginando que a gente não vai ter alternativa. A gente não pode ficar imaginando que esse quadro nacional que está colocado aí hoje, ele necessariamente tem que se reproduzir nos Estados. Não é assim. Cris. Então, eu quero construir uma candidatura de muito diálogo, mas que mostre para a população que há luz no fim do túnel, que há caminhos para o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza disso, de novo, com a autoridade de quem disputou a eleição para o governo do Estado já. E só para ir lá para o Cristian, mas eu queria dizer o seguinte, Tiago, você sabe, eu adoro ser prefeito do Rio de Janeiro. Eu estou muito satisfeito sendo prefeito do Rio de Janeiro. Tenho orgulho de ter o terceiro mandato. Se eu tivesse movido por toda essa ambição, eu teria bons argumentos agora para disputar a eleição do governo do Estado. Eu quero continuar prefeito, a população me elegeu prefeito. Se quiser que eu confesse, aqui é uma candidatura, pronto, falei, sou candidato à reeleição em 24. Disso eu estou pensando.